Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana. Rodolfo, vamos começar por falar de dois campeões do mundo que entram na história do futebol português. Assim é, antes de mais cumprimentar-te a ti ao Nuno de Vinha e ao Jorge Faria de Sousa e falamos de Enzo Fernandes e Nicolás Otamendi, que se tornaram campeões do mundo no último fim de semana e com isso valorizaram 38 milhões de euros em conjunto e de resto são os dois primeiros campeões do mundo a atuar na Liga Portuguesa neste momento. Já tínhamos tido no passado Anderson Polgan no Sporting, Cabo de Vila no Benfica e Quercasias no Porto, Rami no Boa Vista e Draxler agora também no Benfica, mas todos os jogadores que chegaram ao Portugal já campeões do mundo. Agora aqui acontece este feito inédito com Enzo Fernandes e Nicolás Otamendi a jogarem no Benfica e a tornarem-se campeões mundiais pela Argentina. E, Nuno de Vinha, o que é que isto diz do facto de termos dois campeões do mundo a atuar em Portugal? Naturalmente, os dois jogadores em fases distintas daquilo que é a sua carreira. O que é que isto nos diz da capacidade da Liga Portuguesa e neste caso do Benfica? Temos de ser mais concretos até de conseguir captar jogadores com esta capacidade. Bem, em primeiro lugar, olá a todos, boa tarde a todos, Jorge, Rodolfo e Zé Carlos. Eu não sei se isto demonstra uma grande sagacidade do Benfica. O que demonstra é que, número um, a seleção argentina continua a depender de um central que é bastante veterano e, enfim, não é a única seleção a fazê-lo. O Gal também fez isso com o Pedro, se bem que com resultados bastante diferentes, onde eu acho que existe alguma felicidade para o lado do Benfica. O facto de ter contratado o Benfica no verão passado por um valor bastante acessível por 75% do par, se não sei se se recordam disto. E este jogador ter tido uma evolução tão forte no seu próprio país e depois ter feito uma adaptação tão boa ao futebol europeu, com boas exibições não só no Benfica, com o Roger Smith, mas sobretudo na Liga dos Campeões, que é a grande montra para os futebolistas de topo, digamos assim, que o levou à convocatória para a seleção. No primeiro jogo, nem sequer foi particularmente, não foi titular, acho eu, não foi particularmente feliz nesse jogo, mas depois pegou com um belíssimo golo contra o México que a partir daí nunca mais ninguém parou, porque, de facto, qualidade o jogador tem, qualidade que o Enzo Fernandes mostrou, foi eleito o melhor jogador jovem do Terreno, a distinção que já há distinção. E entrou no melhor 11 também, do Mundial. Entrou no melhor 11 e sim, portanto, de facto, agora, este número que o Rodolfo diz dos 38, quando eu recebi esta semana até disse isto é um bocadinho, eu não sei se isto é a valorização total dos dois jogadores. É a valorização conjunta dos dois jogadores, exatamente. É, o meu número no terceiro parte vai mostrar uma realidade um bocadinho diferente dessa, pelo menos naquilo que pode ser uma transferência para o futebol, para o futebol inglês, em que estamos a falar de números que são sensibilmente, talvez, o triple list, mas, enfim, já falaremos. Muito bem. E, Jorge, falando aqui daquilo que é a capacidade do futebol português em conseguir negociar, e já vamos falar, na segunda parte, precisamente, da centralização dos direitos televisivos, de facto, é uma boa, é um excelente argumento que uma liga começa a ter campeões do mundo nas suas fileiras. Sim, embora, antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Rodolfo e ao Nuno, embora sejam casos absolutamente distintos e circunstâncias muito especiais. Ou seja, um titular absoluto da seleção argentina não fosse a circunstância, na altura, quando chegou de Otá Mendes, estar já a planear um provável fim de carreira, seria difícil, ou bem fica, ou qualquer outro clube, recrutar um jogador que é titular de uma das melhores seleções do mundo. E a verdade é essa. Ou seja, o futebol português tem tido uma enorme capacidade, quer de lançar jovens da sua formação, fazê-los valorizar e depois, consequentemente, rubricar boas transferências significativas, ou então, como é o caso do Enzo Fernandes, sempre ficou, desde o início da temporada, que o Benfica seria quase uma espécie de passagem, à semelhança, um bocadinho, termo de comparação, se calhar, é um bocadinho que Ramírez, na altura, no Benfica de Jorge Jesus, que chega, joga uma temporada, é campeão nacional, e ruma de imediato ao Chelsea. Agora, claramente, para quem já acompanhava no River Plate, ele no Benfica tem confirmado tudo aquilo que era no River Plate, tem continuado a evoluir, está claramente num bom momento de forma, embora vamos ver como é que irá decorrer a segunda metade da época, porque já vem com muitos jogos nas pernas para esta segunda metade da época. Acredito até que neste mercado de inverno já haja algumas propostas mesmo formais pelo internacional argentino campeão do mundo, e Otamendi é um caso absolutamente distinto. Otamendi já tinha feito grande parte da sua carreira, com passagem pelo Valência, pelo Porto, pelo City, é envolvido num negócio, num negócio do Rubandias, quando rumou aos Citizens, acabou por depois ainda ter um custo para o Benfica a rondar os 15 milhões de euros, e é também distinto, porque tem virtude de ir entrar em fim de contrato, e portanto, veremos o que é que, qual é que será o futuro de Nico Otamendi, porque muito se tem falado de uma possível renovação com o Benfica, mas também há o interesse de River Plate, e acredito que agora, após ter sido campeão do mundo, pode o internacional argentino querer ir terminar a carreira ao River. E temos que acelerar nesta primeira parte do jogo económico. Rodolfo, fecha-se o Mundial, fecha-se também a torneira dos patrocínios. Quanto é que jorrou para a FIFA neste Mundial do Catar? Foram 7 mil milhões de euros. Foi quanto a FIFA engariou em receitas, junto dos seus parceiros comerciais, um valor que ultrapassa largamente os 941 mil euros que a FIFA tinha engariado no Mundial da Rússia em 2018, sendo que a FIFA estima que para o próximo ciclo que vai terminar em 2026, precisamente com o próximo Campeonato do Mundo a ser organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, em que este valor passa dos 7 mil milhões e para os 10,3 mil milhões de euros. Muito bem, Jorge, temos aqui a FIFA a garantir 7 mil milhões de euros, e as previsões para o próximo quadriênio, para o próximo Mundial, já são revistas em alta, para 10,3 mil milhões de euros. Temos, de facto, aqui um grande negócio e compreende-se cada vez mais porque é que o infantil quer o Mundial de dois em dois anos. Sim, já o tínhamos falado aqui no jogo económico, a verdade é este tema, a verdade é que é uma fonte de receitas muito significativa para a FIFA, esta sponsorização de uma fase sinal do Campeonato do Mundo, por acaso, além de, obviamente, é um número, e olhamos para o futuro e prevê-se um crescimento destas verbas no futuro, a verdade é que tenho alguma curiosidade em virtude da FIFA ter cedido perante as normas do Qatar relativamente ao consumo ou não consumo de bebidas alcoólicas, e é bom recordar que uma das marcas que era um dos main sponsors deste Campeonato do Mundo era uma marca de cerveja, e portanto tenho alguma curiosidade até de acompanhar como é que irá ficar esse processo, porque obviamente a marca acabou por sair prejudicando. Nuno, tivemos aqui um Mundial muito proveitoso para a FIFA. A FIFA é uma organização com fins lucrativos, vamos dizer isto diretamente, não é uma associação de beneficência, não é uma associação de méritos, tem um bocadinho aquela ideia que são os benfeitores, mas na verdade são uma organização com fins lucrativos, não adianta, e portanto, a questão que o Jorge colocava era interessante, dos patrocinadores, eu acho que a FIFA vai encarar isto com o Mundial do Qatar como um soluço, foi um soluço, foi algo que aconteceu e que nós vamos tentar rapidamente esquecer, passar rapidamente para países com outro tipo de critérios e outro tipo de comportamentos, como é o caso dos Estados Unidos, o Canadá e o México vão organizar o próximo e passar rapidamente àquilo que é o business as usual, fazer cada vez mais dinheiro naquilo que é a organização, apesar de venderem aquela ideia de que isto também é benéfico para a economia dos países, já se verificou em vários estudos que não, a economia dos vários países não beneficia particularmente com isto, a FIFA beneficia particularmente com isto e já agora os adeptos do futebol quando é bem jogado também de uma sessão com o Mundial destes. Se a STF é benéfico de dois em dois anos, eu diria que não. Queria agora alguma rapidez na análise, mas Rodolfo, antes peço-te que lance o número que marca o contributo do futebol profissional na época passada relativamente àquilo que é o PIB português. são 617 milhões de euros de acordo com as conclusões da sexta edição do anuário do futebol profissional português, um documento que foi produzido em parceria pela consultora UI e a Liga Portugal. E portanto, Nuno, temos aqui de facto um peso de 0,29% no PIB português, mais impostos pagos pelas SADs também ao Estado, como é que viste estes números da Liga Portugal. Acho que nós vamos debater esta segunda parte. Eu diria só uma coisa muito simples. Não vou comparar o peso em termos absolutos com a Espanha, que é uma grande liga que o futebol profissional em Espanha é obviamente muito mais desenvolvido do que o português, tem um mercado maior também, mas em termos de peso para o PIB, o futebol profissional em Espanha representava na última vez que eu vi este número mais de 1,35% do PIB espanhol. E o nosso é 0,29%. E eu acho que aqui fica logo marcado qual é que é o peso relativo do futebol e o impacto que tem naquilo que é o turismo toda a economia que circula em torno do fenómeno do futebol. Não só os impostos que são pagos, as transferências, mas também o impacto para o turismo também. 1,35% versus 0,29% está aí feita uma grande diferença e isso também se mede naquilo que é o peso de uma das economias no meu pai. Temos um minuto e meio, temos aqui uma Liga Portugal e os clubes naturalmente deixados a recuperar a receita de bilheteira. Temos também um maior contributo por parte das estados que disputam Liga dos Campeões a irem cada vez mais longe e a ganharem cada vez mais dinheiro. Que destaque dás a este relatório da EY? Olha, destacar que obviamente é um relatório que registra crescimento. veremos como é que será o comportamento em virtude da recessão que vamos viver no próximo ano em deflação. Aliás, eu até diria que os próximos 223 e 24 serão extremamente difíceis para a realidade da economia portuguesa. Destacar apenas que neste crescimento e olhando para este volume de contribuição para o PIB de 617 milhões de euros para as pessoas terem noção cerca de 300 milhões deriva das transferências de 6 jogadores e portanto a transferência de ativos assume aqui um papel muito, muito relevante sobretudo olhando para a realidade dos relatórios e contas dos 3 grandes. E de facto tivemos aqui um volume de negócios global Liga Portugal e as 38 SADs da Liga BWIN e Liga Sabsec um volume de negócios global de 917 milhões de euros. Eu despeço do Rodolfo Alexandre Reis até para a semana Rodolfo vais nos trazer para a semana mais números para este hat-trick para já o Jorge e o Nuno acompanham-me para a segunda parte onde vamos continuar a falar do negócio do futebol português e dos enormes desafios que 2023 coloca aos clubes em Portugal. É já a seguir na segunda parte do jogo económico.